Oh Maria, é a garita nasceu O meu pai me deu, é o fim do nosso amor Me doa por favor, eu sei que o rio Aconteceu, mas eu sei o que fez Tudo foi pra mim ver, o meu pai me deu Eu só sei que amei, 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 amei É na palestra, que é a ilusão Vai dar meu coração, o meu pai me deu Eu só sei que amei, 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 amei O meu pai me deu, é o fim do nosso amor E o meu pai me deu, é o fim do nosso amor Hei, oh Maria, oh Maria, oh Maria, oh Maria E o meu chardim da Vila, esse povo morreu O meu pai me deu, eu sei que amei É a garita nasceu O meu chardim da Vila, esse povo morreu O PEC tocou a rira, em Margarida nasceu O PEC tocou, morreu O PEC tocou a rira, em Margarida nasceu O PEC tocou, morreu O PEC tocou, morreu O PEC tocou, morreu